E aí geral, suave manos, peregrino gamer, tá de volta com mais uma gameplay aqui no canal, tá certo manos? E eu tô aqui com um jogo inusitado, né, que até um tempo atrás era pago e agora ele tá de graça na Play Store e tá pra todo mundo, não precisa ser assinante de nada, né? Basta apenas ter uma conta na Playstation Store, na, perdão, na Play Store, beleza manos? O Farm Simulator 16, cara, vamos tocar aqui, que é o seguinte, esse jogo aqui ele tava pago, né, como todo mundo sabe, se não me engano o valor dele era R$7,99 E aí a Giants resolveu acabar com isso, né, e jogar um jogo de graça, já que já tá no Farm Simulator 20, né, então nada mais justo do que deixar os jogos mais antigos de graça aí pro povo jogar, certo? A gente tem um jogador, multi-jogador, temos configurações e créditos, aqui nas configurações a gente tem as configurações de gráfico, tá? Como vocês podem ver, o meu tá no máximo, é, o meu tá no máximo, deixar aqui no máximo mesmo, deixar o giroscópio Eu vou tirar essa inclinação de horizonte, e vou deixar desse jeito que tá aqui mesmo, tudo certinho aqui, bonitinho E vamos lá, um jogador, eu já tenho aqui uma fazenda começada, né, então é essa aqui que a gente vai continuar a começar mesmo, tá? E tá aí, ó, começou, é um negócio bem instantâneo, né, bem rápido mesmo E é isso aqui, ó, esse é o Farm Simulator 16, né, não é um negócio absurdamente incrível, né, mas é um joguinho que realmente vale a pena jogar, cara É um jogo que realmente eu, 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 vamos dizer assim, que eu indico, tá? Pra você, principalmente pra você que não tem um celular potente capaz de rodar um Farm 20, por exemplo Só que é até que uma boa escolha, tá? Não é muito ruim não Vamos ver aqui, ó Vamos começar, cadê aqui? Aqui, beleza Vamos começar a colher Isso aí, ó Opa Notificações, deixa eu desativar a notificação aqui Beleza E vamos lá, olha só Beleza Aí do nosso lado também tem uma cultivadora e uma plantadeira, tá? Já tá 29% colhido, né? Ali do lado tem uma carretinha, né? Um trator com uma carretinha, é isso aí O mapa, né, é um mapa gigantesco, né, olha só como vocês podem ver É um mapa tranquilão É, o sistema de câmera aqui é bem diferente Porque, ó Você não usa os dois dedos pra... Pra dar zoom ou não Você usa pra cima e pra baixo Isso é uma coisa que me interessou bastante Que me deixou bem... É... Me deixou curioso, né? Você arrasta o dedo pro lado, pra esquerda, pra direita Pra virar assim, né? E aí se você quiser dar um zoom, você tem que... É... Arrastar pra baixo e o zoom pra cima... O zoom maior é pra cima Muito legal, né? Gostei bastante disso Gostei bastante disso Achei diferente Diferente Vamos ver aqui Dar a resinha aqui Beleza Arruma a câmera aqui E agora vamos lá Continuar colhendo aqui, ó Não é ruim não, cara Eu gostei bastante desse Farm Simulator aqui, cara É óbvio Quando você joga o Farm Simulator 19, por exemplo Ou 20 Você não quer mais voltar pro Farm Simulator antigo, né? Ainda mais você que tem condições de ter um celular bom Pra rodar o jogo pesado Ou condições de ter um console Ou condições de ter um PC bom, né? Você não vai querer voltar pro Farm Simulator antigo Mas eu confesso que eu gostei Gostei, não achei ruim, não Não imaginava que... Não imaginava que a... A qualidade gráfica, sonora do jogo Era tão boa, assim, pros Farm Simulators antigos, tá? Mas é isso aí, galera, ó Tá aí uma opção muito boa pra você Que não tem condições financeiras, né? De ter os mais tops, né? Tá aí, caras É... Lembrando a vocês que eu sempre prezo Por... Por novidades desse tipo, né? Afinal de contas Como eu sempre digo Não é todo mundo que tem todas as condições Como os... Como os gamers aí tem, né? Como os youtubers, enfim E... Aí, pelo menos você tem Como se desfrutar É... Não do... Do top Mas do que gerou Todo esse... Todo esse... É... Próspero jogo, né? Vamos dizer assim Enfim, galera Espero que vocês tenham curtido Tá certo? Um joguinho muito top pra gente jogar Lembrando que ele tá de graça, beleza? É... Pra sempre Não tem... Data de... De limite aí, tá? Ele tá de graça aí Pro resto da vida, tá? Então, quem quiser É só... Acessar o link na descrição aí E ir lá baixar Beleza? Ele não é muito pesado Roda em... Quase todos os aparelhos, tá? Precisa ter pelo menos aí Um giga e meio de RAM Pra você rodar, beleza? É simples Hoje em dia Os celulares têm de 2 até 4 gigas de RAM, né? Então... Tá bem suave pra você rodar aí, beleza? E você lembrando aí, ó Que... Isso aqui Tá rodando num celular Moto G6 Plus, tá? A minha configuração é Moto G6 Plus 4 gigas de RAM E 64 de memória Beleza? E é uma Qualcomm Snapdragon 630 Apesar de ser um processador antigo Ele roda muito bem Beleza? Então, mano Estou indo nessa, hein? Mais novidades Nossamentos e Gameplays Nos próximos vídeos E eu estou indo nessa Aqueles salão pra todos vocês É nóis! Não Saw Fahrenheit E eu estou indo embaixo Eu vou abrir A CIDADE NO BRASIL